Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de gás. Tô hoje no começo do vídeo pra avisar vocês sobre as entregas aí, pessoal. O rei estoque tá acontecendo, o novo sistema que eu avisei vocês que ia tá chegando, beleza? E seguinte, pessoal, primeiro de tudo, avisar vocês, cara, tivemos muito formulários aí nos últimos dois meses, cara. Temos mais de 5 mil formulários, cara. É muita coisa, é muito brinde. Tivemos mais de 350 brindes especiais, são brindes acima de 100 dólares. Então, realmente, deu uma atrasada boa aí, cara, porque não tem como entregar tudo isso em um mês, tá ligado? Não faz, tipo, foi muito formulário. O pessoal aproveitou muito o código 100% aí. Porém, tô entrando em contato com todo mundo aí, todo mundo tá recebendo certinho, beleza? E código POMO continua normal, pode utilizar aí. Cara, agora vai voltar os gift cards, vai voltar algumas coisas novas. E também vai voltar as skins, porque tem gente que tá pedindo skin, então a gente vai voltar com as skins. Eu comecei a restocar agora as skins que vai demorar um pouquinho mais pra restocar, que eu vou sacar ali pelo dia 25. Os gift cards eu já comecei a restocar, beleza? E também tô restocando o Pix, que eu vou começar a enviar Pix também pra dar uma acelerada aí, beleza? Porque foi muito formulário, cara. Muita gente depositou em várias e várias vezes 100 dólares aí. Era pra ter sido apenas 100 pessoas decidido o código 100%, porém lançou dois códigos e por algum motivo o código passou de 100. Mais de 300 pessoas conseguiram usar. E é isso, né, cara? Aconteceu. Próximo código de 100% que tiver vai ser diferente, beleza? Porque, tipo, sinceramente eu perdi dinheiro ali, não é sustentável, mas é isso. Bora aí continuar. E, cara, é o seguinte. O formulário tá aqui, o código atual é POMBO, tá? Pra quem tá perguntando. Cara, o novo sistema vai ser pela Twitch, tá? Pra quem tem que ter uma conta no Twitch. Então, se você tem uma conta no Twitch, já... O próximo formulário já vai ter aqui pra você colocar seu nick. Se você quiser refazer seu formulário, pode refazer com seu nick da Twitch. E, mano, vai ter opção no formulário agora pra vocês escolherem seu brinde em coins. Pra que que serve? Aqui na Twitch, tá? Aqui na lojinha da Twitch que eu vou usar como plataforma. Vai ter vários brindes aqui pra você escolher, tá ligado? E skin vai continuar pelo formulário. Várias coisas vão continuar aqui pelo formulário. Porém, se você quiser escolher lá, você vai poder juntar vários depósitos seus pra pegar uma skin melhor. Pra pegar alguma coisa melhor. Você junta lá, tipo, você depositou um dólar. Você quer dizer, 100 pontos. Aí você deposita 10 vezes, pede 100 pontos cada lá. Você vai receber mil pontos. Aí mil pontos você consegue pegar ali 10 dólar. Então você escolhe. E aqui, os gift cards vão ser automáticos. Como vai ser automáticos? Cara, tipo aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Esse daqui é um item que eu deixei ativo aqui, por exemplo. Que eu tô configurando os outros, ó. Aí tem aqui, ó. Você vai dar um rendem. Vai dar o continue. Vai dar o rendem aqui. Isso aqui vai... Tá, vai escrever qualquer coisa aqui. E... Ó lá. Gift card tá aqui. Beleza, na hora. Pode utilizar quem pegar esse gift card aqui. Usou, ó. Gift card totalmente válido, creio eu. Deixa eu ver aqui. Foi dos testes que eu coloquei. Totalmente válido. Pode pegar aí quem ganhar. Fala, rapaziada. Estou mais aqui com vocês novamente. Eu e o Xaropinho para mais um vídeo. Um vídeo novo. Caixa nova para abrir. Mais uma caixa aí pra vocês. E o Xaropinho. Manda um salve, rapaziada. Xaropinho. Fala. Lembrando, rapaziada, que nós estamos na saga da caixa barata. O que nós estamos fazendo? Abre uma caixa baratinha simulando que nós depositou 50 com o código pombo. E usando o código pombo você ganha 40% de bônus. Então, esse valor sobra está 70 dolinhos. Então, vamos gastar 70 dolinhos e ver quantos nós iríamos pedir nessa caixinha. Isso daqui é pra quê? Você que tem o saldo baixo e teria algum esquema, alguma coisa que você dá um tiro aí e passar aqui no site, nós vamos testar testando uma caixa Black Hole pra vocês. O Xaropinho, vamos dar uma olhadinha na descrição. Essa daqui estava na hora também. Essa caixa. Essa caixa em frontside é bonita demais. Eu vou querer essa caixa com aquela bloco de grafite. Ah, eu ia querer essa caia aluzinha. Nossa, eu sempre quis ter uma dessas daí. Aham. Você está doido. Sempre quis ter uma dessas daí. O Xaropinho, se a gente fizer 5 mil dólares nessa caixa agora, com esses 70 dólares, eu te dou ela. Ah, e aí só 5 mil dólares? Só 5? Ah, acho que nem se abrir as caixas aqui, só o que eu compro, nós conseguimos. Então, aí ó. Aí eu só tentei, tá vendo, né, galera? O Xaropinho fala, não, ela conseguiu. Aí ele seguiu a caixa, ele não quis, ó. Perdeu a oportunidade de ganhar a caixa. Dá a primeira caixa. Tá rolando um desfeito aí. Foda ideia aí pra começar. Tá rindo, né. Eu vou tentar ajudar, sabe, sabe. Não, ajuda dessa aí é melhor nem ajudar. Tá vendo, né? Tá vendo, tá vindo grátis. Tá vindo grátis, ó, esse, né, gente. Eita. Aí, aí, ó. Certeza do lado. Ah, porra, bota 4. Oi. Essa, tá difícil, tá difícil. Essa, tá difícil, ó. Tá difícil. Vamos ver. Essa, tá difícil, ó. Vamos fazer rodar, né? Engrenagem. Uma cor de gente, uma cor de gente, aí tá aí. Raizinha é lá, agora. Eu boto um rápido e dois lento. É, não, é aí. Raizinha não dói agora. Não sei aqui. Raizinha na direita ainda. Pode olhar só pra direita. Não olha pra estirar, não, senão raiz o carro. Olha lá vindo, olha lá vindo, ó. Eita, porra. Não veio não. Não veio, não deu. Tá doido. Vamos pro número da sorte. É que ali não deu, não deu muito, deu muita sorte não. Eita. Tá doido. Pra mim, tem pra uma certeza. Eu não sei muito bem a certeza das coisas, então pra mim, fica. Veja uma bonitinha, eu já falo. Tá errado alguma coisa, milagre. Não vale nada. O número da sorte agora é o quarto. Aí, ó. Vamos ver, cara. Ó, a cor de red linda, a cor de red. Tá doido, tá doido, tá doido. Não sei não. A cor de quê? A cor de red. É a da direita em cima. Ah, eu não sei. A que eu queria do outro vídeo lá, mas não vai tão. O que eu quero do outro vídeo? Tá doido, tá doido. Tá doido, tá doido. Tá doido, tá doido. Tá doido. Tá doido. Ó, 2, 2, 3, 4. Volte um quarto no theub, então, já que pagou. Aí, agora. Nem a cor ou nunca. Acho que essa é da raiva 30, hein? 30, hein? tá difícil é dar 25 tá pior que as outras essa daqui tá adiata aqui diga bota 3 de novo mas não tá sorte no outro vídeo era 4 agora é 3 aqui desse é 7 né aí vamos mudar né isso aí o 4 tem um 3 do outro a 7 e aí sobe 10 vira 20 o que acontece rapaziada lá entendi a matemática funciona de outro jeito não é igual no lugar normal não quanto bota 3 3 oi é minha boca oi oi nada oi 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 opa o ator o ator e eu não me bota se que tá um forte aqui e aí e daqui o idiota eu acho que eu tento mesmo eu não entendo bem quase essa Hyper Beast em uma rodada pode botar aí uma lenta uma lenta ela vai vir aqui vai parar diante dos nossos olhos eu sei que tem um olho aqui só que eu sei que deu deu totalmente ruim foi pouco não foi pouco não 1 de 40 eita rapaz 3 ai é complicado rapaz agora não tem que ter buraco negro leva o saldo todinho acho que deu 30 mesmo meu Deus vou vender tudo aqui rapaziada pra ver opa 40 ainda me acertei tá vendo fala dele foi tão ruim quanto pensamos rapaziada é o seguinte acho que mais um resultado aqui pra vocês vou deixar aqui na tela e vou finalizar os vídeos pra chamar a gente pra vocês lembrando que por fazer qualquer depósito use o código COMBOS pra ganhar aqueles seus 40% de bônus dá um chapéu pra rapaziada falo rapaziada tamo junto até o próximo vídeo e tchau 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 tchau